Possibilidade de equipa futebol ADSLB Laulara retira o seu jogo 1ª Divisão Liga Futebol Timor-Leste. Linha hirakne hatou o seu presidente clube ADSLB Laulara, a foin participa e a dada sorteio para o jogo 1ª Divisão Liga Futebol Timor-Leste. Tuiro Domingos Cairo, possibilidade de equipa SLB Laulara se dada an o seu jogo, também a maioria jogador do seu equipa SLB reforça o seu equipa nacional Timor-Leste e o evento AFC Sub-23. Se você for o seu equipa, reforça o seu equipa nacional, então o jogo será doméstico e adianta. Também temos consulta informalmente ao diretor da competição Liga, e dizem que não é o que acontece, não é o que acontece. Liga não é o que acontece. Agora, todos têm preocupação, também temos apoio da Liga e da Maio-Ci-Estado, então a execução tem que ser atuído, regras normais, até dezembro tem que ser ataca, mas não é o que acontece até dezembro, então lokais quando eles vão lidar com a ser ataca, e existem problemas como ela poderia fazer tooib序. Também nasce o... para que não95, quando eles passam atualmenteumpo com a ser atualdeh do que ela se directionsよう, quando estamos lidar com as pressões, então fizemos os presidentinos. Poderistas climáticas são feitas depois, termos uma avaliação. Abertura Bajogu, Pemira Divisão, Tirplanos e Realiza e Alorong Sanulores, Neroa, Fula Novembro, Tinangne. Jimmy Fernandes, Tomás Armento, GMN.